Música Salve galera, Sayajin, tudo beleza? Marlon Chaves aqui, trazendo mais um vídeo muito épico aqui pra vocês Hoje é que Dragon Ball Zembo do Okai Tenkaichi 3 versão AF, beleza? E finalmente, finalmente, que depois de tanta espera, hoje mesmo eu estarei pintando o meu cabelo E amanhã nos próximos vídeos eu vou estar aqui em Super Saiyan Blue com vocês, ok? Então pra você que tava morrendo de esperar, pra você que tava louco pra ver com o cabelo azul, velho Deixa logo o teu like aí, vamos bater aqui 8 mil likes nesse dia até amanhã, vamos lá 8 mil likes até amanhã, se a gente amanhã vem Super Saiyan Blue amanhã mesmo, beleza? Então deixa o like aí, e velho, você é novo mano, se inscreve aí, você tá perdendo tempo se não se inscrever, mano Se inscreve aí, então vamos lá, game na tela, hoje aqui trazendo uma batalha de veras épicas Que na minha opinião vai ser foda, mas enfim, hoje aqui trazendo a melhor transformação de todo o foco e universo de Dragon Ball, beleza? Tanto Dragon Ball, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, enfim Essa aqui, meu velho, é a melhor transformação de todas Super Saiyan 4, velho Quando eu vi isso aqui no anime pela primeira vez, velho Quando eu vi isso aqui no anime, velho, lá no GT, meu, fica assim, meu amigo, mano Que coisa original, velho, nada de mudar a cor do cabelo, nada de fuleiragem de design-esca, vamos dizer assim Temos aqui uma transformação de vez original, não muda a cor do cabelo Tem tudo a ver com os Osaros, né, que é a primeira transformação base que todo o Saiyajin tem, né Você pode ver aí que tem a cauda do Osaro, também cresce os pelos na maioria do corpo aí, na maior parte do corpo E não muda a cor do cabelo, né, apenas aumenta o tamanho, velho Mano, que transformação gostosa Essa aqui, na minha opinião, a melhor de todas, ok? Então, hoje é que vamos lutar nesse cenário que a gente não lutou ainda E me desculpa por essa musiquinha de fundo, né, porque é a única música que não tem copyright aqui nesse mod, né No caso, o Tenkaist 3 AF Os caras colocaram aqui música de banda famosa, velho A gente quer gravar um vídeo no podcast do copyright, então Tem que ser essa musiquinha chata de fundo que vocês já estão acostumados, né Bom, vamos lá então É, depois de muito tempo, eu destrago agora aqui um 2x4, né Eita preula Ah, pai, também tem um fazenda muito pra mim, né, querida Vamos lá Velho, o Gotenks, ele tem uns combos muito lindos, velho Tem uns combos bem lindos Eita, bate no microfone, não bata no microfone, velho Beleza, mano, o Gotenks tem especiazinho maravilhoso Saca só isso aí, ó Esse aí é o pra baixo triângulo do Tranks do futuro, velho E super saiyajin, mano De veras lindão, mano Vamos lá então, porque aí também tem uns combos bem legais Que eu também quero apreciar aqui, né Qualidade de sincronia Segura essa zoeira aí, filha Nossa, mano, isso tá rápido, hein Tá rápido hoje Vamos ver aí Hoje eu tô fazendo combos repetidos, galera Porque, enfim, como é 2x4 O batalha tem que ser um pouquinho mais rápido, né Capriula O primeiro golpe dela não faz refeito em mim, não Coitadinha da Pan Essa zoeira aí, pan Poxa, velho Como assim Não, não faça a filha de pan, hein Não vai fazer mais power não, querida Pô, então chega de enrolação, né Acho que ela já viveu muito aqui Essa zoeira Vai, mais um combo Nice Prepare-se para morrer Ai, não acerta Não vai substituir, não Não vale substituir, minha filha Ah, pensa que eu não vi você me achar ali no No indicador de personagem Tá tentando vazar, querida Você vai segurar essa zoeira aqui agora Nem que não queira Vai lá Desculpa a brutalidade aí, filha Mas, enfim, né Tem que eliminar Beleza Aqui vem o próximo agora Acho que vai ser Ah, o Goku Black Do Especial de 4, né Bora vir agora aqui Bora, Niki Kamehameha Nice Cara, jogou muito Nossa, não tirou nem duas barras de HP direito Bom, vou fazer agora aqui Uma coisa bem interessante Legal Mais um ataque especial aqui, né Nossa, como assim pegou? O cara estava longe de mim, velho Tô roubado Liguei o hack aqui Eu sou cheater agora, velho Esse ataque é de veras lindo, mano Que ataque lindo, mano Aê Ah, velho Caiu nesse conto Como assim eu caí nesse conto, mano? Olha essa zoeira De novo, velho Mano, tô usando muito esse especial Acho que tá bom De eu deixar de ser roubado um pouquinho, né Não, velho Faz um barulho tão Sei lá Barulho diferente Esse especial Vai lá Delícia de combo, velho Ó, mano É por isso que eu odeio fazer como o cara fica Mano, o cara fica cortando o meu combo, velho Não corta o meu combo, filho da mãe Ah, meu chapa Eu não vou cair nesse combinho básico, não Respeite aí, viu É assim que se comba Você tá vendo? Tá vendo? É assim que se comba, meu querido Você é que não sabe combar Não vem a querer descombar os combadores Vamos lá Fazer aqui uns hits aqui gostosos, né Quem sabe fazer aqui um incêndio Eu não sei Somente o tempo de irá Vamos lá Ah, aí também tô Pra me desmerecer, velho Ah, mano, agora eu fiquei puto bem contigo, velho Na moral Na moral Fiquei puto agora contigo, mano Mano, tu me desmereceu meu combo, velho Black Kamehameha aumentava isso 10 vezes Ô, bicho Na moral, mano Não tem graça em cara desse Eu ia fazer mais de 100 hits ali nele, mano Ah, beleza Vai ser Vai ser Vai ser 1x2 aqui Então tá na hora de chegar aqui um Meshagoku, né Nossa, aí que Kamehameha gostoso Olha aí, galera Olha só a skin do Tavis Olha só que skin bonita, velho Skin bonitona, mano Delícia de skin Respeite, seu viado Até preula Geral combando muito hoje mesmo, né Ah Droga, velho Não deu tempo Esse golpe é do Vegeta, hein, seu ladrão Ei Esse golpe é do Vegeta, hein Nem me venha com isso Nem me venha com essa picuinha Nossa, tinha muito pouco HP Beleza Eu tenho outras maneiras de bater também Ah Você foi lubrigeado, amigo Meu chapa Vou descer Tá daqui seu HP Ah Fala logo como mesmo Meu máximo power limitado Ele nunca acaba Segura essa bola de Meu Deus do céu Que foi isso, mano Nossa, velho Para com isso, velho Mas pessoal Não acerta, mano Como assim Aí você também vem para a ação do ataque Você pode jogar HP inteira A culpa não é minha não Ihhh 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 Nossa Um pouco mais de uma barra e meia Hein, seu ladrão Mas acho que chegou ao seu fim, né Acho que não tem mais muita coisa Que você possa estar fazendo aqui Para apelar a gente Também vai morrer, cara Vai morrer Vai morrer Morreu Vale seu Mano Essa cauda um pouco ereta Tá um pouco estranha Linda técnica, Gohan Linda técnica, Gohan Completo combo, velho Que droga, mano Esse especial me cativou, cara É um lindo especial Deveras lindo esse especial aqui, velho Por favor, acerta agora Essa preula aí, ó Agora acertou, né Beleza Deixa agora que o bote tem que ser Encerrar a batalha, né E aqui Burning Kamehameha Bora ver agora se eu consigo fazer lá Os 100 hits, né Vamos lá Ver se eu consigo fazer 100 hits Eu acho um pouco difícil, né Porque o HP já tá acabando Ah, não vai dar não Porque o HP vai acabar O HP acabou, velho Mas enfim, rapaziada Basicamente é isso Essa aqui foi a batalha da melhor transformação de todas Super Sardin 4 Deixa o teu like aí Se inscreve aqui no canal Para não perder os próximos vídeos, cara Não perca tempo aí E já se inscreve, beleza Também comenta aqui abaixo O que você achou Dessa linha maravilhosa E fabulosa Greenplay Também, é claro Comentem aí Sugestões para as próximas É isso aí Valeu E tchau